O que tá acontecendo? O que foi, dona Diva? Aconteceu alguma coisa com a minha casa? Com a minha casa, o que aconteceu? Hein? Hein, Deus Uite? O que foi que aconteceu, poxa? Fala pra mim, dona Diva. O que eu tô... Deus Uite, fala logo, fala logo. O que foi que aconteceu? O que aconteceu? Fala. Foi uma bomba que explodiu. Matou uma moça. Na Turquia. Morena! Morena!